Aí quando eu me casei, meu esposo era da Barra da Cruz, aí eu fui embora para Barra da Cruz. Aí passei o quê? Uns 20 anos morando lá. Maravilhoso, beira do rio, os ilhotes lá, a gente atravessava assim o rio para ir plantar. Era um meio mundo de feijão, de arranca, abóbora, melancia, milho verde naquele ilhote. A gente passava a seca toda. Quando o rio enchia, a gente carregava as coisas para a cidadezinha, para o povoado, e a gente morava cá. Mas cá a gente plantava muita mandioca. Aí quando o rio enchia, a gente tinha aquele trabalho de arrancar, de mexer farinha, de fazer aquilo, aquele movimento. Todo mundo movimentava, todo mundo vivia. Não tinha firma, não tinha nada, mas todo mundo vivia tranquilo. Não tinha firma, não tinha firma.